Oi meninas! Hoje eu vou estar trazendo pra vocês como fazer o lip balm, tá? É um hidratante labial e pra você ficar bem linda e com os seus lábios bem hidratados, ok? Estou mostrando pra vocês. Ah, e outra coisa, o potinho, é um potinho que eu fiz, eu tenho um vídeo aqui, se você quiser aprender, eu vou deixar o link pra você aprender. Olha o potinho, bem prático, é um porta-abrigo, mas você pode estar colocando o seu lip balm dentro, ó. Eu fiz assim porque eu gosto de clarir, você pode estar mudando a cor, colocando mais cores, mais escura, tá? Mas eu gosto assim, clareto. Ok? Então se você quer aprender, ó, que fecha, bem prático e bonitinho. Se você quer aprender a fazer esse lip balm, continue assistindo, ok? Pra fazer o nosso lip balm, você vai precisar de uma colher grande, uma colher pequena, também uma sombra, que tá com 188, da Max Love, você pode usar da sua preferência. Ou você pode usar o blush também, pra substituir, você pode usar o blush, que eu tô usando da Max Love, número 04. Aí você vai precisar da manteiga de cacau, a manteiga de cacau, pessoal, boa qualidade, ok? O potinho, o potinho, olha que bonitinho. Esse potinho aqui, se você quiser aprender, eu vou deixar o link aqui, tá? Olha, que prático. Ele é um porta-abrigo, mas você pode estar usando pra colocar o seu lip balm, olha que prático. Sem contar que ele fica muito bonitinho, né? E uma vela. Se você quer aprender a fazer esse lip balm, continue me assistindo. Pra começar, você vai pegar a manteiga de cacau, vai rosquear ela até o fim, pegar a colher grande, tá? Pegar a pequena, aí você vai cortar ela bem no talinho, ó. Ela já sai praticamente inteira, ó. Certo? Aí você vai colocar na vela pra derreter, tá? Tchau, tchau, tchau. Você pega a sombra, vamos trocar de mão. Com cuidado, gente, pra vocês não se queimarem. Isso. Você vai pegar a sombra, você vai raspar, vai mexer um pouquinho de leve. Depois, você vai pegar a outra cor. Vamos colocar mais um pouco. Vem com calma, viu, gente? Pra vocês não queimarem. Mantenha ela alta, pra ela não queimar. Mexe bem. Aí vamos colocar um pouquinho da outra cor, pra dar uma clareada, ok? Mexa. Vai ficar desse jeito. Só que não vale derrubar, tá? Agora você volta a pegar com a outra mão. Você consegue fazer com a mesma mão. Gente, vocês, eu queria te avisar, vocês deixam tudo aberto. O potinho aberto, o pote de sombra também aberto. Tá? Agora vamos colocar aqui dentro. Muita calma nessa hora. Você pode fazer mais, né? Pra encher o potinho, você pode fazer bem mais. Pode fazer dois, três. Aqui eu acho que cabe três. Ok? Bom. Agora você vai deixar secar, e depois a gente volta pra mostrar o resultado pra vocês. Bom, meninas. É isso aí. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no meu canal. Comente. Se você quiser aprender a fazer o potinho pra fazer o lupal, porque fica bem chamosinha pra ver o meu canal esse certo, né? Pra você estar usando, ok? Se você gostou, clique em gostei, como eu já falei, né? É isso aí. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E tchau, tchau. Tchau.